Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos aí amigos com mais um videozinho no canal. Pessoal, estamos trazendo para vocês aqui esse vídeo para deixar claro para vocês aí que muitas e muitas vezes vocês podem aí ter procurado encontrar um vídeo que leve bem certinho ao problema, mas a gente sabe que isso é uma coisa rara. Muitas pessoas não estão sabendo o que estão gravando. Tem pessoas que gravam, mas ele não sabe. Ele copia de alguém, mas uma cópia é dificilmente ser perfeita. Mas deixa para lá. Vamos ver o que temos a dizer. Olha, estamos aqui com essa lavadora Electrolux. É uma turbo economia, 8 quilos. Esta máquina parou de centrifugar, pessoal. Não centrifuga. Então, esta máquina também não lavava, não batia. A gente já resolveu o problema aí da lavagem. Certo, pessoal? Era simplesmente uma mangueirinha do pressostato aí que estava escapada e ela não estava batendo. Então, ela enchia e transbordava. Mas deixa para lá. Também não faz parte do vídeo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se o seu lavador não está centrifugando, examina isso aqui. Porque muitas vezes ela não está jogando água para fora. Então, se ela não estiver jogando água para fora, ela não tem condições de centrifugar. Certo, amigos? É importante que vocês vejam se a bomba de saída, que é esta aqui, está boa. Se a bomba estiver boa, sua máquina vai ter que centrifugar. Se ela não centrifugar, então você vai procurar uma outra causa. Mas, a princípio, não está centrifugando porque não joga água. Então, é a bomba, gente. Geralmente, quando não centrifuga, mas também não joga água, então quer dizer assim, ela não joga água e não centrifuga. Então, se a máquina não faz isso, vamos colocar a bomba de saída. Vamos trocar a bomba quando há necessidade. Você troca a bomba de saída. Se ela não estiver jogando água, então ela vai jogar água. Se ela não jogar água, aí você vai precisar de alguns outros vídeos nossos aí nos canais. Tá, pessoal? Porque vai ensinar outras partes, outros detalhes. Porque muitas coisas que vocês precisam estão aí nos meus vídeos. São 2.700 vídeos, se não estou enganado. Aí que a gente tem entre dois canais, pelo menos, né? Que é o canal Artes Máquinas e o canal Cursos Grátis. Me parece que é em torno aí de 2.700 vídeos. Então, tem vídeo aí pra caramba, né, pessoal? Pra vocês consertar o que eu quiser, praticamente. E a gente vai estar mostrando aí. Agora a gente vai fazer a troca dessa bomba, dessa lavadora. E já voltamos com... Aí, pessoal, já voltam. Aí, pessoal, dá pra ver. Aqui é uma forma melhor de você estar tirando aí esses prisioneiros que seguram a bomba, né? Aqui eu estou tirando a peça que é responsável pelo prisioneiro da bomba, né? Que prende a bomba, a bomba é presa nela. Mas é... Isso aqui é máquina que já está bem ferrujada, ó. O parafuso que está bem ferrujado, né? Que veio da... Do litoral. É máquina lá do litoral, né? Então, daí tem a maresia do mar. Isso aí... Ela fica bem... Fica bastante difícil tirar, ó. Olha aqui, o parafuso com medo, ó. Tá? Pode ver aí que o parafuso já está bem menor, gente. É. O outro segurou essa mesma chave. Tirou o outro. Agora já não tira esse. Agora temos que achar uma outra chave aqui, ó. Que possa dar certo ali. Pra ver se nós conseguimos tirar. Porque os parafusos são... Complicados aqui, pessoal. Porque é prisioneiro, né? E eles estão ferrujados. Os parafusos estão desgastados bastante. Pela maresia do mar. Comidos pela maresia, né? Sempre quando é coisa lá da ver do mar, gente. É fácil eu não conseguir tirar. Vamos ver. Aqui. Vamos tentar tirar esse. Olha aí, gente, ó. Não sai, não. É difícil achar uma chave que vai pegar certo ali. Porque esses parafusos estão comidos. Tem que tentar achar uma chave aqui que dê certo. Chave tem bastante. Chave tem bastante, pessoal. O problema é dar certo ali. Nenhuma chave está querendo pegar direito ali. Olha aqui, ó. Eu vou bater essa chave ali. Um pouquinho, pelo menos, gente. Vou dar uma batidinha nela. Para travar ela ali, tá? Para ver se consegue encaixar ela. Aí, é possível a gente conseguir, mas é possível a gente não conseguir também. Vamos ver. Olha aí, ó. Não sai. Não tira. Aí, pessoal. Está vendo aí, pessoal? Como é difícil. Tem coisas que é complicado. Claro que se eu pegar com alicate de pressão alguma coisa, eu vou tirar. Vou conseguir tirar. Mas só estou mostrando para vocês que tem coisas que é um pouquinho complicado, né? Coisa que vem, pelo menos, lá do mar, da beira do mar. Aparelhos que vêm de lá. É difícil você tirar os parafusos. Porque a maioria é ferrujado. E muito é enferrujado. A marizinha, ela estraga os parafusos. Vamos pegar uma outra. Vamos colocar essa aqui, ó. Esse que a gente tirou aqui. Esse dá para colocar de volta. Então, galera, é meio complicado. Algumas coisas se tornam difícil. Vamos ver se esse aqui vai. Ó, esse aqui dá certinho. Porque ele não está muito gasto. Não está muito comido da marizinha. Então, a gente consegue tirar ele e colocar. Aí, ó. Se for o caso, a gente quebra aqueles parafusos ali. Arranca eles. Nem que seja com um alicate de pressão. Mas, se não houver necessidade, a gente não precisa tirar. Só se houver necessidade. Pode ver aqui, tem um parafuso quebrado, né. Esse aqui, se nós pegar com alicate de pressão ali. Também a gente tira ele com pouca dificuldade. Não vai ser lá tão difícil, né. Com alicate de pressão vai nos ajudar. Mas, vamos ver se há necessidade ou não de nós tirar com alicate de pressão. Vamos ver se encaixa essa bomba aqui. Ela precisa encaixar certinho. Nós precisamos saber se ela está encaixando em todos os lugares. Esse parafuso ali, ó. Vai atrapalhar. Tá. Pode ver que aquele parafuso lá. Ele vai atrapalhar. Olha que ele já está no lugar ali. E ele está torto, me parece. Então, vou pegar um alicate de pressão aí. Nós vamos arrancar esse parafuso. Tá. Precisamos apertar bastante ele. Para que ele possa virar aqui. Parece que está saindo. Com certeza, ó. Essa é a vantagem do alicate de pressão. É uma ferramenta que... Ajuda muito a gente. E ele está firme ainda. Com a mão não sai, mas o alicate já está virando ele de boa. E ela já está saindo. Nem era tão grande o parafuso. Apenas não tinha cabeça nele. Quebrou. Agora sim. Agora vamos ver. Se vai dar certinho ali a bomba. Aqui, pessoal. Tem que encaixar. Ela tem os dentinhos ali. E esses dentinhos tem que encaixar certinho ali. Se ela encaixar, ela vai ficar firme ali dentro. Aí você pode parafusar tranquilo. Que não vai ter perigo de vazamento. Porque o perigo é o vazamento. Aqui, ó. Já encaixou. Tá. Já está encaixado ali. Aí, pessoal. Essa bomba aqui, ela é nova. Aquela outra bomba que a gente estava colocando ali, ela não deu certo. Então, a gente vai colocar essa nova aqui. E essa vai, com certeza, dar certo. A outra não encaixou aqui. A gente vai dar uma olhada por que ela está... Também está ruim de encaixar essa. Vamos ver por que ela não quer encaixar aí. Olha, agora encaixou. Aí, pessoal. Aí, está certinho. Agora é só parafusar. Vamos começar a colocar os prisioneirinhos. Esses aqui são de chave Philips. Aí. Geralmente, eles são de outro tipo de chave, né? Mas essa aqui é Philips. O importante é que fique bem firme. Para não dar vazamento. Olha aí, ó. Beleza, gente. Agora, já sabemos que está tranquilo e sem o perigo de vazar. Vou colocar mais um parafuso aqui. O bom mesmo é colocar cinco parafusos. Porque ela tem lugar para cinco parafusos. Agora, pode ter certeza que ela vai estar centrifugando. Porque com essa bomba aqui que estava, ela não tem como centrifugar. Porque estava... Na realidade, ela não se centrifuga, se não jogar a água, né? Agora sim. Agora, está tudo certo. Agora, é só colocar aqui, ó. Conectar os parafusos. Os plugs. E vamos ligar ela. A gente vai colocar ela em pé. Olha aí, pessoal. Prontinha para se enfugar. É somente a bomba. Agora, não é necessário eu ligar ela. Porque se eu ligar ela, vocês nem vão ver a realidade. Porque a realidade seria o seguinte. Teria que colocar água e botar ela a funcionar para jogar água para fora. Para então dizer para as pessoas que estão prontas. Mas pronta para centrifugar. Ela está pronta para centrifugar. Ela só não estava com bomba para jogar água para fora. Então, se a sua lavadora não centrifuga e também não joga água, então troque a bomba. Examine a bomba. Porque se a bomba estiver ruim ou não estiver funcionando, não vai mesmo centrifugar. Tá ok? Não jogando água, não sendo de fuga. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Deixe seu like aí. Compartilhe. E até mais.